Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Gabriela Alves E no vídeo de hoje será uma rotina de uma crespa alisada, né? Uma rotina capilar que eu sempre gosto de trazer aqui no canal Será uma rotina e também uma finalização do meu cabelo, né? Pra ver se ele vai ficar um pouco mais alinhado Porque eu não tô aguentando, gente, esse cabelo tá muito desalinhado As pontas estão super feias, então bora lá, né? Tratar esse cabelo pra ver se tem jeito Primeiramente, começo aplicando esse óleo extraordinário aí, que é o reparador de pontas Somente pra mim conseguir desembarassar meu cabelo Como ele tava muito embaraçado, eu sempre gosto de aplicar o reparador de pontas Porque assim evita a quebra na hora de passar a escova Então passo por todo o meu comprimento e pontas Após embaraçar todo o meu cabelo, eu venho com esse lama negra da Scala Que ele dá maciez e brilho, é o meu preferido, tá? De pré-pull O bom dele é que eu consigo deixar menos tempo dos outros da Scala, né? Porque normalmente eu sempre utilizo vários cremes da Scala Mas esse daí sempre eu consigo deixar menos tempo e agem super bem no meu cabelo E após aplicar por todo o meu comprimento e pontas Vou deixar apenas 5 minutinhos agindo ali pra me lavar o meu cabelo Antes de aplicar o shampoo, eu venho ali apenas molhando meu cabelo E aí nessa parte eu tô segurando meu comprimento e pontas Para não sair todo o pre-pull Vou molhando somente a raiz Tchau, tchau, tchau A máscara que eu irei utilizar hoje é a Resgata Fios da Dabelle Ela contém colágeno e queratina vegetais, vitamina E e pró-B5 É para cabelos danificados e porosos Repara os fios danificados e o efeito de esmaia cabelo Na frente da embalagem diz que é uma máscara de hidratação Mas ao lado, né, tá escrito que é ideal para a etapa de reconstrução E eu juro pra vocês, gente, eu comprei achando que era máscara de hidratação, né? Mas tudo bem, eu tô utilizando ela para a etapa de reconstrução mesmo Mas eu espero que eu esteja certo mesmo, tá? Porque eu comprei na pressa, eu nem li a embalagem Então eu só fui ver mesmo depois quando eu fui fazer o cronograma Então eu vou fazer o cronograma Cabelos devidamente lavados, tirei o excesso ali Para mim começar aplicando o destruizante Que é um protetor térmico, né? Como eu vou finalizar com fonte de calor Eu preciso proteger esse comprimento e pontas E também eu passo ali bem próximo à raiz Mas sem encostar no couro cabeludo Passo ali o desembaraço com todo o cuidado Como minha raiz está alta, né? Já tem mais de um mês que eu apliquei a progressiva Então fica um pouco mais embolado o cabelo Por isso que eu vou dividindo ele na hora de desembaraçar E após embaraçar todo o meu cabelo Bora lá finalizar com a fonte de calor E dessa vez eu vou utilizar essa escova secadora Que eu ganhei, gente Ela é da Mundial É maravilhosa Eu sempre quis ter uma E estarei testando aqui juntinho com vocês nesse vídeo Essa escova ela é ideal para alisar, modelar e dar volume Ela tem turmaline íon Que libera íons e elimina o frizz E proporciona mais brilho aos cabelos Nas cerdas dela tem essas bolinhas aí, né? Que costumam quebrar o cabelo Mas eu estava torcendo, gente Para não quebrar o meu cabelo E aí eu resolvi colocar na temperatura 2, né? Que são dois tracinhos que tem ali na regulagem Acredito que na temperatura 2 seja somente para secar o cabelo E na temperatura 3 eu acredito que é para fazer a modelagem Como eu não queria modelar ele Eu só queria deixar ele alinhado Eu fui ali na temperatura 2 mesmo Que é um pouco mais fraca E também, gente Eu tenho pavor de aquecer muito o meu cabelo Como ele já é fragilizado, né? Tem guanidina A guanidina no comprimento dele resseca muito o meu cabelo Então assim, quando está com fonte de calor Ele fica mega ressecado Então eu evito muito, gente Eu tenho pavor de fonte de calor Mas como eu queria fazer um teste, né? Para ver como é que ia ser E eu super amei, gente Olha só como ele fica alinhadinho É claro que a raiz está um pouquinho alta, né, gente? Porque não tem muito o que fazer Somente chapinha para chegar ali até a raiz Só que eu fiz somente com a escova secadora mesmo Música Após secar todo o meu cabelo, ele ficou assim, gente, bem alinhado, gostei demais. Então bora, né, finalizar com óleo reparador, vou utilizar esse Argan Óleo da Lola, ele é pra cabelos danificados, eu amo demais esse óleo, principalmente o cheiro dele é maravilhoso. Aplico ali uma pequena quantidade mesmo, porque eu quero, gente, que meu cabelo fique leve, né? No dia a dia eu já aplico muito óleo, então eu quero ali, né, manter ele menos oleoso possível. Aplico óleo por todo o meu comprimento e pontas, até ali, gente, eu chego próximo à raiz, mas sem encostar no couro cabeludo, eu sempre falo isso, né? Mas é isso, foi esse o resultado do meu cabelo, ele ficou super brilhoso e muito soltinho. Eu estava com muita saudade de ver ele assim alinhado, gente. Ele só não ficou muito alinhado, né, porque a raiz está alta. Estou aí aguardando o tempo de pausa para aplicar o Botox. Estou evitando o máximo possível de fonte de calor e principalmente chapinha que danifica mais ainda o cabelo. Mas eu amei demais a rotina de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se é novo aqui, ative as notificações, temos vídeo toda semana. E deixe um like para estar me ajudando para o YouTube estar recomendando meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho